Foi aberto o novo edital para a concessão por 30 anos para a administração público-privada do aeroporto de Jaguaruna, no sul do estado. Deixa eu chamar aqui a nossa Manu, que vai trazer detalhes pra gente. Manu, o que prevê esse novo edital? Bom dia pra você. Oi, Cleiton. Bom dia novamente. O aeroporto aqui de Jaguaruna, né, que é o principal que tem os voos de linhas aéreas, pro pessoal poder entender. Nós temos o aeroporto de Forquilinha aqui também no sul do estado, mas que são pra voos comerciais. Então acaba sendo o principal aeroporto aqui. Esse processo licitatório que já foi divulgado no dia 5, né, vai ter algumas melhorias, né. Então foi divulgada as datas, que eles chamam de Roadshow, que na verdade é o quê? São essas datas que vai ser apresentado aos investidores interessados em administrar o aeroporto, né, que vai ter uma concessão público-privada de 30 anos. Então as próximas datas vai ser no dia 18 e 19 e também isso de maneira online, né, e de maneira presencial no dia 1º de outubro e também no dia 10 de outubro, inclusive na sede em Florianópolis da Secretaria da Administração. Então essa concessão vai valer por 30 anos. Teve algumas melhorias que vão ser divulgadas, né, justamente pra incentivar os investidores a se interessarem pela administração do aeroporto que fica aqui no sul do estado. A abertura oficial das propostas vai ser feita no dia 28 de novembro. Segundo, né, a Secretaria do Estado de Santa Catarina, esse aeroporto teve um crescimento, ele tem influência direta, inclusive na questão econômica aqui do sul do estado, né. Teve um crescimento só nesse primeiro trimestre de 2014 de 7,5% na movimentação de passageiros e também na movimentação de cargas. Portanto, já foram divulgadas essas datas justamente pra atrair esses investidores, pra fazer essas melhorias no aeroporto que é tão importante, né, pro desenvolvimento aqui do sul do estado, tanto em voos, na questão da circulação de passageiros e também no transporte de cargas. Obrigado, Cleiton. Volto contigo no estúdio. Ou se é, né, Manu? A gente vai ficar aqui torcendo pra que realmente aconteça e ser mais uma opção aqui em Santa Catarina. Daqui a pouco você volta.